Eu costumo dizer, há a Judite Sousa, que é a profissional, depois há a Judite. E a Judite não é a Judite Sousa. Como é que é a Judite? Pronto, a Judite é uma mulher com muitas dúvidas, com muito poucas certezas sobre muita coisa de vida. As dúvidas em relação a pessoas? Dúvidas existenciais. Dúvidas existenciais, muitas dúvidas existenciais. Porque eu esteve muito mais ligada ao lado profissional e esqueceu este lado. Ficou pouco tempo neste lado. E também tem a ver com a história de vida, tem a ver... Sabes que nós somos, eu tenho lido muito sobre psicologia feminina e sobre psicologia masculina, nós somos muito moldados pelos nossos primeiros anos de vida. Portanto, está aprovado que nós somos definidos... Enquanto seres humanos, no nosso caráter e na nossa personalidade, até aos 10 anos de idade. Bom, portanto, eu não vos vou contar a minha história, porque senão vocês já fariam agora 90 programas. O que vos facilitaria a vida. Mas eu tenho. Mas eu vou cá para isso, não é? Mas eu vou vir o que vai ter. Portanto, não vamos já fazer 90 programas. Portanto, se houve que isso dos 0 aos 10 daria para os 90 programas. Olha, e tenho este sentido do humor, não sei o que estás a ver. E para responder a tua pergunta... Isso tem, mas é assim, a vida é o sentido do humor. Mas quem é que vive sem a gente do humor? Não é muito a sério, Judite? Não, é nada. Não é nada. Nada. Eu faço muito disparate. Vocês não imaginam. Eu faço muito... Eu digo coisas muito disparatadas. Digo coisas muito... Eu, quando estou com amigos, digo muito... A Marta esteve recentemente comigo... Eu conheci um bocadinho das Judite. Digo assim coisas muito ao lado. Assim coisas disparatadas. Depois rio-me. Depois acho que as pessoas também ficam um bocado surpreendidas. E devo dizer que as Judite é de viver aqui de cima. Não tenho jeito nenhum para cantar. Tive uma festa recentemente em que tentei cantar umas coisas. É verdade. E a coisa seia-me completamente ao lado. Peso-me uns duetos. Também me desmantem muito.